E aí caras, como que vocês estão? Apesar de eu não ser um jogador assíduo de games, a galera tem me mandado muitas perguntas no Instagram, no Facebook a respeito de um game chamado The Division. Eu já conheci esse game e sabia um pouco da temática. Pra quem não conhece, dá uma olhada aí no trailer que eu vou explicar pra vocês logo logo do que se trata. E aí você já conhece um ataque de bioterror no continental dos Estados Unidos. O operário foi chamado Dark Winter. Em apenas alguns dias, a simulação spirou fora de controle. O operário previsou um rápido, um descanso em instituições, desigualdade civil, e um grande desigualdade de cidadão. Dark Winter revelou o que nos tornamos. O que nós nos tornamos. Nosso estilo de vida, nossa segurança, nossa segurança, nossa segurança, depende de uma econômica delicada e instável. Nós criamos um sistema tão complicado que não entendemos mais como controlar. Oil, poder, enviado, transporte. Nós vivemos em um mundo complexo. E o mais complexo é, o mais frágil é. O sistema é construído em uma cadeia global que recebe as coisas onde se necessitam. Just in time. Nós criamos uma casa de cartas. Apenas um só um, e tudo cai. E o que está reforçando o sistema? O dinheiro. Os americanos podem gastar 90 bilhões em um dia de compra. O ano passado, 200 milhões de pessoas desigualdou as lojas locais no 23 de novembro. Nós chamamos esse dia, Black Friday. Um dia, um dia, vai ter uma pandemia. O dia, vai ter uma pandemia. O dia, vai ter uma pandemia. Os recursos serão rastreados, transporte irão em lockdown. Dia 3, o internação do mercado vai se desistir. O óleo vai se desistir. O mercado vai se desistir. Dia 4, o poder vai se desistir. O chão vai se desistir. O chão vai se desistir. E uma vez que o desespero e o desespero vão se desistir, as pessoas vão fazer tudo para o sucesso. Por dia 5, todos serão um potente. In 2007, a new Presidential Directive was signed quietly into law. This maps out the government's response to a crisis. A plan to cope with a real Dark Winter. It is known as Directive 51. There are rumours of shadow agencies, sleeper cells, covert agents. But nothing can be confirmed. Our complex world is primed for breakdown. And once the chaos strikes, There won't be resources to save us all. The only question left is... What will it take to save what remains? Então, pessoal. A galera andou me perguntando sobre se realmente poderia acontecer uma crise desse tipo na realidade. Ou se poderia surgir esse tipo de implementação de doença. Ou tudo cair de uma maneira tão rápida igual mostra nesse trailer que a gente acabou de ver. Aí entram algumas opiniões que eu vou discorrer aqui pra vocês. Pra quem não sabe, esse game The Division é assinado pelo Tom Clancy. Escritor e romancista que sempre escreveu sobre espionagem, ciências militares e principalmente ele criou esse gênero Tecno Thriller que o pessoal chama. E todos os gêneros e franquias que ele assinou geralmente tem essa temática. Eu acho uma coisa bem pertinente. Porque se você for olhar, realmente o game ele combina um pouco com o cenário daquilo que a gente apresenta aqui no canal e essa coisa toda. E é aí que eu fui entender porque que o pessoal tava perguntando tanto. Ah Diego, fala sobre The Division, fala sobre a temática, se realmente pode acontecer uma crise dessas. Pois é, se for olhar, a gente vê no trailer que a sociedade praticamente cai em 5 dias ali. Então a série de regras que antes eram conhecidas, leis etc, elas caem por terra rapidamente. E isso é um problema. Não que eu não acredite que isso possa acontecer. Eu acho que pode acontecer numa situação, num cenário de crise sim. Só que não de uma maneira tão rápida, porque tudo praticamente se fundiu. Em um dia uma coisa caiu e outro dia um outro sistema caiu e logo no outro outra coisa foi caindo. E é lógico que mexer na base de toda essa pirâmide, que é o dinheiro, assim como a gente vê ali na história e no trailer, mexer com o dinheiro realmente tem um problema muito grande aí na sociedade. A outra questão que eu vejo, que é perfeitamente plausível também, é a questão da doença, do vírus que se espalhou através dessas notas, né, que foram uma Black Friday e etc. Isso tudo aconteceu enquanto os americanos estavam fazendo compras ali. E a gente sabe que a Black Friday é realmente bomba de pessoas, fica muito lotado e acaba que pode dar um certo problema aí, né. A gente não sabe até que ponto esse tipo de vírus pode se propagar ou se desenvolver, afinal não é a minha especialidade. Mas a gente vê até pelos casos que estavam acontecendo aí de ebola, de viroses e uma série de outras coisas, e até que tá muito em pauta agora, né, a coisa da dengue e suas variações e mutações, então acredito que isso possa acontecer sim. Eu não digo de uma maneira tão sensacionalista quanto o jogo falou, porque nós já tivemos mini crises, né, relacionadas a esse tipo de coisa. Mas eu vejo que tem uma possibilidade sim. Agora quando a gente vai vendo desenrolar, ouvir outros trailers, outras histórias, eu vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, até de outras histórias que se desenrolam dentro do game, eu vi que realmente pode acontecer outros tipos de coisas também. Eu não acredito que possa existir uma série de agentes ali que estão interligados só esperando acontecer uma crise. Eu acho que não tem isso de uma maneira muito organizada, não. É lógico que é um sonho muito americanizado, né. Os preppers americanos, os survivalists, a galera que é do sobrevivencialismo, parece que deseja secretamente. É uma coisa que até eu e o Júlio do canal Sobrevivencialismo, a gente tava conversando outro dia, parece que o pessoal deseja secretamente que ocorra uma crise, né. Mas a verdade é que quando o negócio acontece é feio. A gente vê pela situação ali que tem acontecido, né. Venezuela e uma série de outros países aí que passaram por isso também. Então é bem complicada essa questão. A gente vê abordado muito nas cinematics, nos jogos, nos fan trailers, nos filmes, etc. Essa coisa da escassez de alimentos, sabe. No desenrolar da história a gente vê muito isso. E numa situação de crise, uma das coisas que pega de verdade é a escassez de alimento. Tanto que a gente viu que aconteceu muito isso na crise que teve dos caminhoneiros, a greve de abastecimento que aconteceu em muitas cidades aí do país. E muita gente começou a procurar gente do sobrevivencialismo, né. Muita gente começou até a praticar o sobrevivencialismo em preparação depois que aconteceu essa crise dos caminhoneiros. E a gente vê que a crise ela fica às portas quando isso começa a acontecer. De fato, se for fazer uma análise assim bem fria, de como uma sociedade pode cair ou não, pode acontecer uma crise ou não. Se a gente olhar alguns pontos ali traçados no The Division, é bem possível sim que isso possa ter acontecido e que possa até acontecer. Porque realmente a gente observa que é uma crise de um panorama muito atual. Cidades com muita tecnologia, igual Nova York, muito urbana. Tem uma série de coisas e informações ali que estão interligadas e que são assuntos que estão extremamente hoje na moda, né. O pessoal fala muito disso. Até no caso mesmo hoje de Apple versus FBI, aquela coisa toda do pessoal da segurança da informação. Então fica tudo interligado no sistema de crise. Agora a grande pergunta que fica pra nós é como ensinamento até de um trailer de um game que a gente pode tirar. É realmente a gente tá disposto a fazer tudo que é necessário pra sobreviver e passar por uma crise? Será que dá pra gente sobreviver a isso de maneira ilesa? É lógico que cada situação é situação e depende do contexto. O que que a gente vai olhar, o que que vai passar, o que que tá acontecendo em cada ambiente necessariamente. Não dá pra generalizar. Mas naquele caso específico sim, eu acho que pode ser que tenha e possa acontecer uma crise parecida. Eu não digo que seja por um vírus, eu não digo que seja somente por uma doença, mas pode acontecer uma série de coisas, seja de guerra civil, conflitos políticos, uma série de outros fatores que podem ocasionar isso. Então acho que fica como um ensinamento até dar uma olhada no jogo e tudo mais, pra gente ver como que poderia desenrolar algumas situações fictícias, mas que dá pra tirar ainda alguns ensinamentos reais. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, eu sou o Collector e tô sempre por aí, coletando mais infos pra manter vocês sempre preparados. Até a próxima!